Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo Pô, tá gravando sem mim, pô Pô, cara, esquecer, velho Ô, ô, tio, ele tá me tirando, maluco Ah, se fuder, fio, te caro na porrada, né Ei, parceiro, se liga, maluco Tirando, ó, vou jogar a escola na sua cara Vai tomar no seu cun, pô, ó Family Friends, fio É conteúdo Family Friends, velho Você tá ligado, pô, cê já Calvão Meu Deus, amiguinhos Não sei que há ninguém Começa agora o jogo Como é que é o nome do jogo, amiguinhos Uma palavra, uma música Uma palavra, uma música, rapaziada Isso vai ser assim Assim, mano, ó Eu pedi pra esse Cusão, vacilão Colocar cinco Palavras, letras, que possam ter Alguma música, né Aí, tipo, ele colocou aqui e eu fiz a mesma coisa Eu coloquei cinco palavras que tem em música Aí a gente vai, tipo, pegar Aleatoriamente E a palavra que sair, a gente vai ter que Que falar uma música Que tem É ela, mano, entendeu? Toma um Espuma 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 Ó, mano, o cara colocou espuma Não sei nem que palavra, nem que... Não foi Não foi Tem espuma, cara Acabou-se o tempo É ela de espuma Quero você, amor Debaixo do meu cobertor Tipo pra Jota Anitta Espera um pouco que eu vou Pode encher A bandeira de espuma Agarra Divino Humil Medicinal Aparece o tempo Pode crer Mas agarra, bebe e fuma Rapaziada, agora é a vez do William, mano Ele que vai... O William é bem difícil aqui Eu acho que é difícil, cara Vamos ver se ele vai saber, né Só falta eu conseguir abrir essa perna aqui Essa desgraça Ah, que porra Flor Hum... Flor Kamesha Sei lá, velho Não, canta ela, então Eu vou saber que música é essa Não, então... Não, aí você tem que falar o gênero Funk Ó, poeta me fode Flor Nossa, mano, tem uma famosa, tio Para Hum... Ih, rapaz Sempre esgotado É um funk, cara É assim que eu perco aquela música Novinha, você é uma flor Novinha Cê conhece o Maiaro? Novinha, você é uma flor Filho do cabrinho, se não for Amarela lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Agora é minha vez Vamos lá, né Vida porra Se desgramado Só colocou coisas difíceis nessa desgraça Vai Eu acho que essa porra veio coloquinha Eu não tô lembrando Foi eu MC Levin Vai, vai Não, velho Não, velho É uma música que tem essa palavra Sim, mas não é a música Não, mas o bagulho é uma música Que tem essa porra aí, filho Tá bom, pode ser, velho Mas a música é Vai, cê tá com o cozinho Ah, ah Ah, o mesmo MC Mesmo MC Foda-se, velho Foda-se Ah, foda-se Foda-se Não participa dessa porra também, vai não, ah Maluco, cuzão do caralho Ah, vai tomar no cu Filha da cu Pau no cu, hein, velho Pau no cu Tá reclamando do que, tio Vai tomar no cu Eu tenho que terminar essa porra aqui Não vai se foder, maluco Agora essa porra aqui não quer fechar mais Vai tomar no cu Mano, agora é a vez do William, velho E eu tava vendo aqui O filho da mãe E eu, né Praticamente colocou várias vezes Acho que ele colocou duas vezes, mano A mesma palavra, então Vou ter que pegar outra aqui pra ele, velho Vamos lá, então Vamos ver qual vai ser agora Ah, velho Eita, pô, vai Se rasgou, fodeu Ah, essa daqui Eu que coloquei Não sei se vai dar pra ver, mano Mas eu coloquei aqui Amor Amor Tem Tem música que começa assim, velho Só pra falar É um hip hop É um hip hop É um hip hop Cara, hip hop eu desconheço, velho Vou desconhecer Fosse poesia acústica até dava um grau, mas Você não conhece nenhum hip hop com a palavra amor, mano Brasileiro não Eu até conheço, mas eu posso ter esquecido Você nunca ouviu falar de Danlele, Sleeve, sei lá Eu não sei falar o nome do cara Isso aqui ele é foda Vou mostrar aí A música Amor Bandido Que ela gosta de Amor Bandido Vai, minha vez agora, mano Não Ô, miséria Ô, cor Eu acho que isso aqui eu já coloquei, né Então Fica com essa porra aqui, né Jogar Joga? É, joga Tem alguma música específica ou qualquer uma? MC Kevin Eu não lembro daquela... Não, MC Kevin, aquele todo tatuado Fio pra porra Kevin? Kevin, Kevin Ah, MC Kevin, caralho Joga? Oxi Acabou o seu tempo Ô, outro mundo Fala aí, então Joga a bola Joga a bola, jogador Que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Rapaziada, agora é a vez do William, mano Vamos lá, né Mano, se tiver coisa repetida aqui é foda, velho Não é normal Não, 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 não Ó, não vou bem, rapaz Bandido É um funk Amor bandido Não Caralho, velho É um funk Porra Você só falou o que eu tinha falado naquela hora Caralho É um funk Mano, mano Vai Que porra Tu não comentou a música Ah, nós é bandido e nós não namora É, nós é bandido e nós não namora É só um pé de raro e vai embora É só eu fiz pra tocar chota de si Pota chota de si Pota chota de si Agora É uma vez dele, uma vez minha Pega lá Pega o seu Agora você fala pra mim aí Bota É funk É funk? Sim Eu lembro daquela hora Bota, 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 bota Bota pra descer Bota É o que? Adivinha? Tem tempo Bota Funk, mano Ah, mano, só conheço esse Que ele bota nela Só canela E mete um filho nas cadelas É mó cachorrão E dá um papo pra ela Que ele bota nela Só canela E mete um filho nas cadelas Bota nela Só canela E mete um filho nas cadelas Tinder Essa é fácil. Não diga, não diga. Tinder. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser... Eu hein. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser... Eu vou te acabar aqui. Não vou fazer o que tá bom. Acabou-se! Tchau! Deixa o like pra nós, se inscreve, tamo junto!